Olá, hoje é sábado, 21 de outubro, eu sou Bia Fernandes e vou apresentar o que os Aço revelam para o seu signo. Convira as previsões da astróloga Rosa de Mau. Ares, visualize as mudanças que deseja na carreira e no lifestyle. O sábado traz novos planos para o futuro e renovação da imagem. Aproveite para cuidar da beleza, do corpo e do bem-estar. Negócios estarão aquecidos. Este será um bom momento para ampliar parcerias, lançar o empreendimento e aumentar o poder profissional. Descubra uma vocação e acerte os rumos. Touro, abra caminhos de trabalho em outro lugar ou grupo. O sábado traz aventuras e conquistas. Quebre a rotina, saia da mesmice e comece uma fase mais gostosa no amor. Este será um bom momento para resolver conflitos na relação íntima, firmar amizades e apostar nos planos de expansão. Notícias de longe irão tocar o coração. Aproveite e aproxime quem está longe com o chamado de vídeo. Emios, decisões de trabalho, novo projeto e cuidados com a saúde vão ocupar a cabeça neste sábado. Diminua o estresse com atividades físicas e aproveite momentos de privacidade para planejar mudanças e visualizar o que deseja para o futuro. Reencontros irão entrar no menu. Apoie a família, arrume a casa e reúna pessoas queridas. Sentimentos profundos irão determinar rumos no amor. Câncer, transforme padrões do passado e fortaleça suas bases afetivas. O sábado traz mudanças na maneira de se relacionar e de proximidade com a família. Aprofunde o diálogo nos relacionamentos e crie um ambiente acolhedor à sua volta. Assuntos do passado serão vistos por uma nova ótica. Rompa antigas barreiras e firme sua reputação. Novas amizades e parcerias irão animar o clima. Leão, aproveite esse sábado para resolver assuntos práticos, firmar acordos financeiros e investir no futuro promissor. Decisões da vida familiar ou de moradia vão trazer mais conforto e segurança. Concretize uma mudança ou dê forma ao novo empreendimento. Ideias brilhantes e oportunidades não faltarão hoje. Cuide da sua saúde, estabilidade material e afetiva pela frente. Virgem, curta o momento e as coisas boas da vida. O sábado traz surpresas gostosas, abertura social e mais segurança nos relacionamentos. Notícias de longe vão esquentar o coração se estiver em busca de novas emoções. Você pode se apaixonar para valer novamente. Aproveite também para estar mais perto dos filhos ou de quem você gosta. Acertos e acordos irão equilibrar as finanças. Libra, o sábado será gostoso para curtir o carinho da família, trocar confidências, planejar mudanças e reformular padrões de conforto. Fortaleça a autoestima e comece um novo ciclo em sua vida. Você estará mais perto dos sonhos e de alcançar suas metas nos negócios e no trabalho. Conte com determinação e disciplina nos cuidados de saúde e na construção de maior estabilidade. Escorpião, conversas de hoje vão aprofundar a amizade e inspirar novos projetos. Circule, fique por dentro das novidades, reúna amigos e amplie parcerias. A vida social ficará mais gostosa nessa fase. Finalize um longo ciclo e planeje os próximos passos. Novos começos estarão favorecidos. Com Marte em seu signo, espere por conquistas e vitórias. Casamento em alta. Sargitário. Concretize um velho sonho, conquiste simpatias num ambiente diferente e amplie perspectivas para o futuro. Relacionamentos profissionais estarão aquecidos. Fique de olho numa oportunidade de trabalho para abrir um novo caminho na carreira. Associações, parcerias e conexões internacionais serão positivas nessa fase. Boas notícias na área financeira. Decida investimento. Capricórnio. Confiança, carinho e harmonia no amor vão colorir o sábado, que será repleto de emoções e entusiasmo com novos projetos. Jogue a autoestima para cima e tome decisões de vida. Valerá também investir no autocuidado e na sua imagem. Acolha fragilidades da família e conte com o apoio de uma amizade ou grupo. Viagem ou participação no evento manterá o astral em alta. Aquário. Mudanças vão acontecer de dentro para fora. Diminua a velocidade, durma mais, relaxe e cultive a serenidade para tomar as melhores decisões. Um plano da vida íntima e familiar poderá se concretizar. Reformule seus espaços e ganhe mais conforto. Aproveite também para planejar detalhes de uma viagem ou de um evento. Poder de influência e prestígio em alta. Eixos. Amizades num ambiente diferente vão abrir sua cabeça a novas possibilidades. Embarque em novas experiências, renove conceitos e amplie sua rede. O sábado será gostoso para circular e descobrir novos focos de interesse. Conversas gostosas e entendimento irão intensificar o amor. Se estiver só, um novo envolvimento poderá surgir num reencontro casual. Mudanças à vista. Quer saber mais sobre o seu signo? Acesse o portal Metrópolis. Eu volto amanhã com as previsões do dia.